Eu acredito na palavra, se você, meu irmão, tem promessa de Deus, não saia do lugar, 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 se você, meu irmão, tem promessa de Deus, não saia do lugar, Ele é Deus forte e poderoso, e o Seu nome é fiel, é registrado e reconhecido, o cartório do céu, Ele é Deus forte e poderoso, e o Seu nome é fiel, é registrado e reconhecido, o cartório do céu, você não tem promessas, vai dormir tranquilo, meu irmão, Ele cumprirá, faça-se com o Pedro, lembra do Pedro, que foi à prisão, pra quê? Para descansar, Pedro tinha uma promessa, de ficar mais velho, e se converter, Quem tem promessa, antes que se cumpra, não pode mover, A CIDADE NO BRASIL